O movimento chegou ao país em 1962 através de missionários espanhóis na cidade e se expandiu para todo o Brasil. Consiste no anúncio da mensagem cristã às pessoas que participam do concílio, por isso tem um método próprio. A importância para o Brasil foi muito grande, porque ele veio para cá, se desenvolveu na época da revolução, a época depois do concílio, a época dos Beatles, de toda aquela renovação, dentro daquilo tudo havia também consequências dentro da igreja. Na sessão, além do arcebispo, foram homenageados o representante do Executivo Nacional, o Bispo da Diocese de Criciúma, a Paróquia de Sombrio, o Bispo da Diocese também de Sombrio e o Coordenador de Santa Catarina, que falou da importância da valorização dos membros. São pessoas que vêm, porque sentem esse convite, a gente fez também essa convocação, mas eles também sentem a alegria de estar participando desse momento histórico para o MCC. O movimento aqui no Estado é muito atuante, então eu estou muito feliz, um momento histórico para o movimento, um ano jubilar, 50 anos, é uma longa caminhada. A gente está muito feliz, muito satisfeito de poder estar junto com o pessoal aqui no Estado. O deputado José Milton Schaeffer ressaltou a grande importância deste movimento no país e também no Estado de Santa Catarina. É um movimento importantíssimo. Nós todos sabemos que, em todos os tempos, nunca a sociedade precisou tanto de estar unida, de estar contemporizada, de estar integrada, como atualmente. Esses 50 anos foram muito importantes para a vida de muitas e muitas pessoas, muitos e muitos casais. Por isso, Santa Catarina, nesse momento, nós queremos homenagear todas essas pessoas que fazem parte do movimento de cursílios da cristandade de Santa Catarina e também do Brasil.